Seu adeus 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 Eu nunca pensei O que fosse ser assim Você querer de mim Uma noite apenas Amei, me entreguei Dei o melhor de mim Mas acabei assim Perdido a pena Será que algum lugar Do mundo alguém já fez Um amor tão gostoso Como a gente fez Duvido ter alguém Pra fazer tão bom assim Não sei quem é você Mas não posso te esquecer A grudada em mim O nome dele é Toninho Ferreira Eu nunca pensei O que fosse ser assim Você querer de mim Uma noite apenas Amei, me entreguei Dei o melhor de mim Mas acabei assim Perdido a pena Será que algum lugar Do mundo alguém já fez Um amor tão gostoso Como a gente fez Duvido ter alguém Pra fazer tão bom assim Não sei quem é você Mas não posso te esquecer A grudada em mim Seja somente Amei, me entreguei Amei, me entreguei Do mundo alguém já fez Do mundo alguém já fez Amei, me entreguei Do mundo alguém já fez Olha, você sabe que eu te amo Mesmo assim você insiste Em ficar longe de mim Volta, não me deixe sofrer tanto Venha enxugar meu pranto Não demore tanto assim Olha, já estou ficando louco Tô morrendo pouco a pouco De saudade de você Olha, não mereço esse castigo Por favor, volta comigo Não me deixe mais sofrer A solidão me atroventa O coração não aguenta Tá a ponto de parar Estou perdendo a razão Volta pro meu coração Aqui é o seu lugar A solidão me atroventa O coração não aguenta Tá a ponto de parar Estou perdendo a razão Volta pro meu coração Aqui é o seu lugar O nome dele é Toninho Ferreira Olha, você sabe que eu te amo Mesmo assim você insiste Em ficar longe de mim Volta, não me deixe sofrer tanto Vem enxugar o meu pranto Não demore tanto assim Olha, já estou ficando louco Tô morrendo pouco a pouco De saudade de você Olha, não mereço esse castigo Por favor, volta comigo Não me deixe mais sofrer A solidão me atroventa O coração não aguenta Tá a ponto de parar Estou perdendo a razão Volta pro meu coração Aqui é o seu lugar A solidão me atroventa O coração não aguenta Tá a ponto de parar Estou perdendo a razão Volta pro meu coração Aqui é o seu lugar Foi numa tarde de domingo Eu passeando na praça Eu conheci um alguém Este alguém Jurou que era só meu Mas com o passar dos tempos Ela desapareceu Vivo a me procurar Na praça ou em qualquer lugar Pra poder te encontrar Pra me tirar Pra me tirar Da solidão Pra me tirar Da solidão O nome dele é O Ninho Ferreira Foi numa tarde de domingo Foi numa tarde de domingo Eu passeando na praça Eu conheci um alguém Esse alguém Jurou que era só meu Mas com o passar dos tempos Ela desapareceu Vivo a me procurar Vivo a me procurar Na praça ou em qualquer lugar Pra poder te encontrar Pra me tirar Da solidão Pra me tirar Da solidão Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto